Onde é o Forcinho? É a garagem. Vai entrar a garagem em grid loja. Mas é isso. Tem um luar em posição. Nossa, com costas? É. Dois armazes. Dois armazes. Dois armazes. É mais ninguém na garagem. Nem na garagem, nem na garagem. Abriam costas, abriam costas aqui, ó. Estão plantando, velho. Tão plantando, velho. Onde está o resto de vocês? Tenha um fio. O defuso está localizado. Descobre-se. 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 Ah, é o Donny aqui. Meu Deus, cara. A agência falhou. Todos nós. Que linha. O cara fez uma fila, velho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!